Tem um assunto que é recorrente nos grupos que a gente vê, que é o pessoal com dúvida do porquê que quando eles abrem a garrafa, que foi feito o priming, fica saindo espuma sem parar. O nome disso é Gushing. Isso tem vários motivos, eu vou trazer três que são os grandes principais motivos para isso acontecer, tá? Antes da gente começar nosso vídeo, vamos só lembrar que o nosso vídeo aqui tem a parceria da Agrária Maltes junto com a Reican, que é o representante aqui no estado de Santa Catarina. O primeiro ponto é fermentação interrompida, então às vezes o pessoal vai seguindo o cronograma prontinho, que às vezes compra uma receita pronta, e fala lá, fermente por cinco dias, depois faça o cold crash, por exemplo. Então às vezes nesses cinco dias não consumiu todo açúcar que tinha naquele mosto, e o cara já jogou lá pra zero graus pra fazer o cold, e depois ainda colocou mais açúcar do priming. Então a gente vai ter açúcar residual da fermentação, mais o açúcar do priming, e isso vai gerar excesso de carbonatação, e aí vai gerar aquele espumeiro na hora que tu abre a garrafa. O segundo ponto é simplesmente excesso de priming, tá? Então às vezes o pessoal faz a fermentação correta, faz um descanso de acetil, tem certeza que chegou na FG, só que na hora de fazer um envase lá com o priming, às vezes por preguiça ou por desconhecimento mesmo, o pessoal usa aqueles sachezinhos de 5 gramas, por exemplo, pra garrafa de 500 ml, pra garrafa de 600 ml às vezes, e isso dá excesso de carbonatação também. Então, ou às vezes o pessoal até erra, né, por descuido, alguma coisa assim, erra, acaba colocando 10, 12 gramas por litro de priming, e aí também pode gerar bastante gushing, tá? Então vai abrir também e vai espumar. E um terceiro ponto que também é bem comum, já aconteceu uma vez comigo, inclusive, é contaminação. Então, se a gente tiver uma garrafa, e aí isso não vai acontecer no lote todo, tá? São, às vezes, uma, duas garrafas que tu tem, que foi contaminação na garrafa, no caso, né? Então, às vezes, por mais que a gente lave, sanitize, tem algumas cracas ali, algumas matérias orgânicas que ficam na garrafa, que não saem com tanta facilidade. Então, pode acontecer de tu envasar o teu lote inteiro, tá normal, tá tudo certo, e aí, nessas garrafas específicas, a gente pode ter um problema de gushing também, porque daí a gente pode ter uma bactéria ali, uma levedura selvagem, uma bactéria, alguma coisa, que vai consumir o restante do açúcar, gerando supercarbonatação, e aí também vai acontecer o gushing. Então, uma dica que eu dou nesse ponto, sempre quando for envasar, né, for lavar tuas garrafas, sanitizar tuas garrafas, dá uma olhada na garrafa contra a luz, pra ver se não tem nenhum pontinho aí de algum resíduo que ficou na garrafa, de algum micro-organismo, assim, algumas vezes dá até pra ver, e aí tu descarta essa garrafa, tá? Melhor tu descartar do que tu perder o teu líquido precioso ali. E nos outros casos ali, muito cuidado, né? Garanta que a fermentação tenha finalizado, pra daí partir pro cold crash. Cuidado também no priming, pra não colocar açúcar demais e a gente ter esse problemão de gushing aí na hora de servir, tá bom? Valeu!